Questão 4, US 2013.2, segunda fase. Mói, questão 4 da US, uma questãozinha super tranquila, o camarada botou um bloco apoiado sobre uma superfície horizontal, sobre esse bloco vai agir uma força F, que forma aqui um certo ângulo com a horizontal, e a pergunta da questão é o seguinte, o camarada quer que você diga qual é a condição que deve ser satisfeita para que esse bloco não escorregue, né? Ele deu o coeficiente de atrito entre a superfície e o bloco e falou também que a gravidade está desligada. Então, nesse problema, nós não vamos considerar a ação da força peso. Qual é a condição para que esse bloco não escorregue? Bom, aqui eu mostro para você como ficou o diagrama de forças depois que você decompõe a força F. Olha, esse bloco tem claramente uma tendência a escorregar, Renato Brito, a favor dessa força. Ou seja, ele tem claramente uma tendência de escorregar para a direita. E para tentar impedir esse escorregamento, a superfície vai fazer nesse bloco, vai exercer sobre esse bloco a força de atrito. A força de atrito. Bom, a questão está perguntando qual é a condição para que esse bloco não escorregue. Qual condição deve ser satisfeita para que ele não escorregue? Ora, turma, para esse bloco não escorregar, por maior que seja essa componente F cosseno, ela não pode superar o maior valor da força de atrito. F cosseno não pode superar fat max. Então, aqui vai ficar F cosseno alfa menor ou igual a... Turma, o maior valor que a força de atrito atinge é o famoso mi estático vezes a normal, que é quando está na iminência de escorregar. Lembra? Então, aqui, olha, vou colocar mi estático vezes a normal. Mas, Renato Brito, como é que eu calculo a normal aqui? Normal é igual ao peso. Não, você vê aqui que a força peso nem vai ser considerada nessa questão, né? Que a gravidade foi desligada. Conforme é enunciado dessa questão, não é para considerar a ação da gravidade. Portanto, o que acontece é o seguinte, olha, na direção vertical, tu percebe que essas componentes, F seno vai ter que equilibrar a normal, já que o bloco está em equilíbrio na vertical. Então, no lugar da normal, eu vou colocar o quê, professor? Vou colocar F seno. Então, como é que vai ficar? Você percebe que você pode cancelar essa força F com essa força F. Vamos passar esse seno para o outro lado dividindo. Seno sobre cosseno é a cotangente de alfa. Cotangente de alfa menor ou igual a mi. Portanto, mi maior ou igual a cotangente de alfa. Turma, portanto, essa é a resposta dessa questão. Essa é a condição para o bloco não escorregar. Mi maior ou igual a cotangente de alfa, que é a letra C. Professor, mas na questão aqui tem tenta. Ah, mas eu só sei fazer com alfa. Resposta da questão 4, letra C.